É isso aí gente, estamos de volta, agora é o momento, você sabe que a gente está passando num momento bastante importante do nosso município, amanhã completamos 126 anos de emancipação política administrativa, falamos ao longo da semana inteira do quanto nossa cidade conseguiu, nas datas do 6 de julho, conseguiu apresentar coisas novas à população, era data dedicada inclusive às inaugurações, o Vanderlei trouxe aqui um monte de inauguração que foi feita na data do 6 de julho e hoje, a gente vai falar mais sobre isso amanhã, amanhã tem programa, mas a gente vai falar mais sobre isso amanhã, mas hoje o Vanderlei separou algumas dessas inaugurações, ele inclusive trouxe aqui, o chefe já está aqui comigo se preparando aqui e lendo um pouquinho, gente são programas, olha que coisa legal, são programas, presta atenção Cléber, programas com o roteiro do 6 de julho, olha o que tem de inauguração é uma coisa inacreditável, olha é inacreditável gente, então tem aqui de 1968, tem todos né Vanderlei, 1970, 67, eu vou abrir um aqui para você ter uma ideia né, de como era feito isso, aqui ó, vou abrir o do centenário né, do centenário é bacana né Vanderlei, 1991, do centenário ó, que tinha aqui, programação e tal, aqui ó, tá vendo, bacaninha e tal, tinha programação, mas os que chamam atenção mesmo são esses aqui, vou abrir um do doutor Valdir, que o Vanderlei já falou que é covardia né, abriu os programas do doutor Valdir é covardia, presta atenção no que vai acontecer comigo aqui ó, essa é a programação do mês de aniversário, olha a quantidade de coisas, a maioria aqui gente, é inauguração, a maioria aqui é inauguração, e era dividido por horário ó, posto, pedra fundamental do centro de ensino moderno, vamos lá, tem aqui divisão de turismo, nossa é muita coisa, Vanderlei, isso aqui é uma preciosidade inclusive pra gente tentar conhecer como é que é verdadeiramente um prefeito de verdade né, que a gente já não vê tanto tempo, toma Cléber, pra você se deliciar aí com essas coisas, muito legais né. Bom dia chefe. Bom dia, bom dia, estamos aí né, 5 de julho, véspera do aniversário da cidade, será que tem festa esse ano? Não vai ser não. Motivo pra isso tem né. Nós já fizemos até aqui a questão, não pode rolar nada que chame a cidadania, não pode senão... É, você sabe que é melhor não mexer né, porque se trouxer vai dar problema, se tornar as pessoas cidadãs mesmo, olha o problema. Olha o problema pra esse pessoal que não gosta. A data 6 de julho é muito emblemática, é a nossa principal data, é um feriado municipal de Santo Isidro né, até o santo pra escolha da data do aniversário foi interessante porque é o santo católico que remete ao trabalhador rural, ao agricultor né. Então seja, nós temos aí os padroeiros da cidade, Santo Antônio e Santo Tereza. Até isso né, tem relação. Então na data do 6 de julho, o santo padroeiro do 6 de julho da emancipação é Santo Isidro. E é uma data que a gente precisa cultivá-la né, bem, pra gente lembrar a importância de como a cidade aconteceu né. Tudo aconteceu em Teresópolis em função da emancipação. Senão a gente seria um bairro de Magé. Como o Piebetá continua, como o Guapi era até pouco tempo e como vários outros lugares não consegue se desenvolver em função da falta da emancipação. A emancipação de um município é um sonho de uma localidade. Ela desenvolve, ela percebe que ela precisa ter independência e ela vai se emancipar. Então é preciso comemorar isso, até pra remeter a esse sentido, esse sentimento de cidadania para os jovens, para as crianças né. Quando você vê essas datas sendo passadas em branco, é muito ruim, porque você vai perdendo a sua identidade. Nós já vivemos um processo complicado nesses tempos atuais, que é essa globalização onde uma nota, uma notícia de internet tem mais valor, mais importância do que aquele acidente, aquela situação que aconteceu na sua rua né. A gente está vivendo num mundo global hoje né. Então é mais um motivo para a gente não perder essas raízes, para não perder esse link que nós temos com nós mesmos né. Porque afinal de contas, pessoas iguais a gente, 126 anos atrás, sonhavam com uma cidade melhor. Então a gente tem que hoje cultivar isso para outros sonharem também com coisas melhores mais pra frente, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. E uma coisa triste também né, Wanderlei, a gente tem que registrar isso aqui. Você vê né, o Kleber está aqui se deliciando com essas programações aí de aniversário da cidade, com esses programas e você imagina né, o doutor Valdir que fez tantas realizações né, foi o prefeito das salas de aula né, Wanderlei, a gente falou isso aqui inclusive ontem. Você imagina que ele esperava que isso fosse acontecer com o nosso município? Que lá em 2017 viesse um gestor público que simplesmente virasse as costas para essa história, para uma data tão importante, que simplesmente não quisesse reconhecer a importância de um aniversário, de uma data comemorativa do município. Gente, a gente está falando de... é o momento da cidade né, é a marca histórica da nossa cidade. Falei aqui ontem, se você botar no Google, lá na Wikipédia, o que aconteceu no mundo no dia 6 de julho de todos os anos né, em 1891 vai estar lá ó, criação do município de Teresópolis, é uma data histórica, ela não pode ser deixada em branco como vai ser deixada aqui na nossa cidade né. E o pior de tudo, por interesses privados. Porque o que está sendo... o que está muito claro pra gente hoje é que a não realização do desfile cívico-militar, que é tradicional há centenas de anos né, há pelo menos uma centena de anos que acontece na cidade de Teresópolis, que é uma tradição, é motivado por uma questão pessoal, porque o prefeito não quer se expor, ou algum secretário idiota não quer expor o prefeito a possíveis manifestações. Porque essa desculpa de não ter dinheiro gente, isso aí é balela, é brincadeira, é chamar a gente de otário, de imbecil. Não quer se expor a manifestação e aí pisa na história do nosso município né, joga pra debaixo do tapete uma história centenária, não pode acontecer. E aí a gente está falando de indignação o programa inteiro né, tá eu e Kleber aqui martelando, 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 sabe de quem é a culpa disso tudo? É sua, você não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não há a menor possibilidade da história do município de Teresópolis ser depreciada por um interesse privado de um sujeito mimado que tem uma sede de poder absurda né, que quer ser o centro do poder do mundo inteiro né, cabe tudo na barriga dele e de não querer se expor a possíveis manifestações. Não é razoável né, pelo contrário. O Anderson me permitindo, o Wanderlei, a história é a plataforma do crescimento e desenvolvimento. No ontem eu consigo verificar uma série de coisas, ou boas ou ruins, pra que a gente possa... Pra nortear o futuro. Norteando o futuro. E a sensação literal que eu tenho, inclusive quando se trata de cultura né, é que parece que quanto mais o tempo passa, mais eu acho que querem enfiar tudo isso debaixo de um tapete. Porque não nos dá chance de fazer paralelos de coisas tão maravilhosas, tão importantes que aconteceram. O homem culto e o homem bem informado, é um homem perigoso. As autoridades não querem pessoas perigosas né, querem pessoas acomodadas, que se contentam com pequenos agrados né, querem que as pessoas vivam em cada dia em maior dificuldade pra poder ir pra fila do favor e na fila do favor vende a facilidade né. Nós temos aí uma saúde ruim completamente desnecessária né, não tem necessidade de estarmos com a saúde ruim. Aliás, essa semana, ontem, ou anteontem, saiu escondido lá no Diário Oficial, a publicação o prefeito tá credenciando mais quatro organizações sociais, mundo afora, lá do interior de São Paulo, de Itaboraí, de tudo que é buraco, pra poder fazer alguma tramóia com a saúde na cidade. Porque tem dinheiro pra saúde. O que acontece com a saúde, é que nós temos, enquanto nós temos a educação com um modelo que tem uma possibilidade de fiscalização, ou seja, se o prefeito pegar dinheiro do Fundeb ele vai preso. Ele vai preso. Então eles tratam a educação de uma forma muito avançada no Brasil, na questão da organização. Tá aí os professores com melhores salários que os demais servidores públicos, estou dizendo que eles ganham bem, mas com relação aos outros servidores ganham muito melhor, até entre eles, são considerados até marajais entre eles, porque realmente o salário de um professor chega a ser duas ou três vezes mais do que um outro trabalhador como ele no setor público, mas em função dessa, desse rigor, dessa necessidade que se criou de organizar. Na saúde não acontece isso. Na saúde se faz de tudo. Você tem lá, paga-se com dinheiro da saúde, quentinha pra operário de rua, temos várias denúncias e nunca dão em nada. Então você tem muita... E tem aí, criar agora esse modelo de você despejar dinheiro num CNPJ de uma ONG, que depois ela quebra, ela some, aí as despesas que ela deixou em nome dela vêm todas para o município. Claro. Porque quem vai pagar aí esses médicos que não estão recebendo dessas UPAs, dessas OS que vão embora e quebram e somem, é a prefeitura. As indenizações trabalhistas, tudo é a prefeitura que paga. Vocês não vão pagar duas, três vezes pelo mesmo mau serviço prestado. Sendo que ali é um escoadoro de corrupção. Porque nessas organizações sociais é uma forma de oficializar o dinheiro da sacanagem. É a lavagem de dinheiro pra puro e simples. E você tem até mesmo o próprio Conselho de Saúde. Ele não funciona com a mesma eficiência de outros conselhos. Então a gente tem uma dificuldade muito grande. Falta realmente de vontade. Mas a hora que você sentir uma dorzinha e for no posto de saúde ou na UPA e ser atendido em dez minutos, em cinco minutos ou em vinte, que é o mínimo que deveria se esperar. Como é que você vai pedir o favor, Lauro? Quando você está fragilizado, aí os vereadores médicos vão morrer de fome. Não vão ter nem cinquenta votos. Os políticos médicos não vão a lugar nenhum. Porque você tem que deixar o cara bem miserável. E isso as pessoas têm que entender. O sinistro público quando é ruim, ele é ruim de propósito. Isso é pra criar a dificuldade pra depois vir a facilidade. E engana-se quem pensa que a pobreza não seja boa pra alguém. A pobreza pode ser muito ruim pra quem está na miséria, pra quem é pobre. Agora, muitos negócios só prosperam por conta da pobreza. E a classe política tem se feito valer isso tudo. E a classe política faz isso aí. E quanto mais miserável a pessoa, melhor pra essa classe política ruim que é miserável também. Agora, a gente está com a foto do dia aqui. Na verdade, tem um monte de foto separada. Eu vou começar com essa aqui, que eu achei belíssima, né? Que é da nossa Câmara Municipal, juntamente com a Prefeitura. Sem aquela atrocidade do prédio, né? Sem aquela aberração do prédio ali do fórum, né? Essa fotografia é muito interessante. Ela mostra uma Câmara que não existe mais, a cor já mudou e tal. Mas é um prédio que foi inaugurado em 68 pelo prefeito, doutor Waldir. Até porque... 6 de julho também? 6 de julho. É uma das coisas que a Prefeitura pegou, construiu um prédio para o Poder Legislativo, com dinheiro do próprio cofre público, porque a Câmara estava se reunindo dentro do prédio da Prefeitura, né? A Prefeitura foi construída, foi inaugurada, ficou pronta por volta de 1950, foi ficando pronta aos poucos, né? Esse prédio atual da Prefeitura foi construído em 28 a 30, uma parte e ficou ali meio abandonado, só uma parte funcionando. Em 46, as obras voltaram e ficaram nos próximos 15 anos, foi se fazendo as partes externas, interna, mobiliando. Até o doutor Waldir, que foi prefeito de 67 a 70, chegou a fazer coisas nesse prédio, mobiliou, fez o pátio e tal. E aí, só que dentro da Prefeitura funcionava todo o município, toda a estrutura oficial da cidade, né? O fórum era dentro da Prefeitura, o tribunal, os cartórios, todos os órgãos do Estado, os órgãos da Prefeitura. Começou a ficar pequeno. E a própria Câmara. Então, foi preciso tirar o doutor Waldir chegou. Não. Aqui é só a Prefeitura. Nós precisamos de ampliar os setores da Prefeitura, os espaços e aí ele foi criar. Ele desapropriou o prédio da Candelária, lá no Alto, onde é o Colégio São Paulo, pra fazer, pra mandar pra lá o fórum. O fórum. Então, ele mandou pra lá uma espécie de um patronato de menores e o fórum. Nós temos dois patronatos menores no Alto, a Casa do Marche, Primitivo e depois a Candelária. Onde funciona o Colégio São Paulo. Essa desapropriação acabou não se concretizando. O Colégio São Paulo comprou o prédio e o fórum arrumou um espaço pra ele, que foi inaugurado em 74 aqui na reta. Na reta. Mas a Câmara funcionava dentro da Prefeitura. Então, o dia de sessão da Câmara era um furdunço na Prefeitura e ele entendia que havia de ter uma separação dos poderes. Já que os poderes são distintos, eles têm que se encontrar de formas distintas também. Então, ele tirou a Câmara e construiu um prédio em um ano. Ele fez aquela fundação e fez esse prédio. Igualzinho hoje, né? E aí depois o prédio foi reformado e tal. Igualzinho hoje. Essa foto aí é aonde, Vanderlei? Essa aí é a segunda Câmara Municipal, né? Esse prédio da Câmara funcionava ali ao lado da HG hoje, né? Depois da HG tem um prédio de tijolinhos. Ali funcionava um antigo hotel carneiro, cadeia. Era um prédio antigo. E a Câmara funcionou ali um período. Hoje é o próximo terreno. Depois da HG até o ponto de táxi ali. É onde ficava essa construção aí. E isso aí é a posse do prefeito. O prefeito é esse de bigodinho aí, o Sebastião Teixeira. Na altura da marquise, da prédio, né? Era um dia de festa. Essa fotografia tá datada como posse do prefeito em 1919. É possível que seja assim. Essas fotos são meio que... Não pode confiar muito sem legendas, não, né? Mas tem mais, né, Rica? Passa aí rapidinho. Mais uma imagem aí. Mais uma. Esse é o prédio primitivo da Câmara, né? Esse prédio ficava onde está... É o único sobrado da cidade no ano da emancipação. Nesse prédio aí funcionou a Intendência Municipal, que foi criada em 1891. Só em 1892 foi criada a Câmara. E nesse prédio aí funcionavam também todos os organismos oficiais da prefeitura, né? Essa foto é de quando? Essa foto é de antes de 1890. 1885, 1886. Ela faz parte do... Ela é uma foto do Gilberto Ferreira. Essa aí tu não tava, não. Não, eu sabia que tu ia soltar piada. Eu mostrei aquela do cachorro do Osiris. Ele falou que tava lá. Em abril de 60, ele já tava lá. Essa é uma fotografia do... Essa com certeza... Essa é uma fotografia do acervo do Gilberto Ferreira, que é um historiador de HBGB. E é uma foto tirada pelo Mark Ferreira. Grande fotógrafo do Rio de Janeiro. Então ele vem e mostra essa imagem aí. Esse prédio aí, onde funcionava em cima a Câmara e embaixo o cartório, o tabelião, as coisas da cidade, a inspetoria de rendas, aquelas coisas, aqueles órgãos que tinham ligado à freguesia e à cidade. Isso aí, os três que mandavam na cidade na época, o presidente da Câmara, o delegado, o cara do cartório, tacaram fogo nesse prédio pra sumir com os documentos. Esse prédio pegou fogo em... Esse prédio pegou fogo em 1897. Há um inquérito que até hoje... Qualquer coincidência com os dias de hoje, gente. Há um inquérito que até hoje não se concluiu. Uma ação pra punição... Foi caracterizado que os três realmente estavam envolvidos nesse crime. E essa decisão de justiça não decidiu... O negócio de apagar a luz e voltar... Não teve também, não? Apaga a luz! Naquela época era candelabro, né? Tinha que soprar, né? Vamos pra próxima. E temos mais uma imagem, que essa, no caso, é a primeira Câmara e a primeira... Ah, muito legal. A Intendência é a primeira Câmara, né? E essa Câmara aí é um prédio de 1872. Esse é o antigo Torriões, que ficava ali na rua Duque de Caxias. As pessoas ficavam na rua, ficavam um pouquinho afastados. Eles ficaram na altura da antiga Ricamax, mais ou menos ali, a uns 30 metros da avenida. Ele ficava afastado. Era um prédio com duas torres redondas, chamadas Torriões, e aí funcionou. Todos aqueles órgãos da época da Câmara que pegou fogo, nesse espaço, mais a prefeitura num período, né? Aquilo que não interessava, não foi levado, né? Aquelas coisas assim. Tem alguma figura importante aqui, Vanderlei? Tem algum prefeito, alguma coisa? Não. Bom, aí tem esse... Na segunda fila, o primeiro, de bigodinho aí, meio carequinha, esse é o tal do Sebastião Teixeira. Esse é o Sebastião Teixeira? Ah, que legal. Então, pela carinha dele, dá pra identificar o ano. Essa imagem é de 1920. É uma das posses dele. Porque o Sebastião Teixeira foi o cara que mais foi prefeito dessa cidade. Ele nunca foi eleito. Aliás... Sempre indicado, né? Sempre indicado e sempre presidente da Câmara tomando posse. O prefeito tinha um problema, ele tomava posse. Então, ele foi prefeito umas 5 ou 6 vezes. Outra coincidência. E é tido até como primeiro prefeito da cidade e não é. Não é, né? Ele é o terceiro prefeito da cidade. É o terceiro. Mas é uma figura muito interessante, dono do Hotel Vaz. A família Teixeira é forte em Terezópolis, né? Bacana. E ele tem essa ligação. Mas é aquele vereador tradicional, né? Ele era dono de bar no Rio de Janeiro e vem montar o Hotel Vaz em Terezópolis com o Ângelo, que esse Hotel Vaz é da Vaz. Ele se chamava antes Hotel Ângelo, que eles eram sócios. E aí ele vai pra política e prospera na política. Aí vira reino. E depois vai ser candidato a vereador nos anos 30. E a justiça descobre que ele era português e não podia ser vereador. Ou seja, é uma piada, né? Nós estamos vivendo num país muito... Esse país já é complicado há muito tempo, né? Eu vi você, Bruno. Dá pra se divertir também um pouquinho. Você tá vendo? A coisa vem de longe. Ela vem de longe. Depois a gente reclama que não dá certo, né? Ele tá meio começando desse jeito. Chef, amanhã tamo junto? Vem aqui? Amanhã a gente pode destrinchar esses comentários amanhã. Gente, amanhã ó, promessa, tá? Nós vamos destrinchar todos esses panfletos aqui. São mais de 20. Mais de 20 panfletos de inaugurações. Olha que bacana, né? Mas o pessoal falou aqui só pra gente finalizar. O pessoal falou assim, ah Anderson, o prefeito vai inaugurar sim o negócio aí no dia 6 de julho. Vai inaugurar a televisão dele, que é paga com dinheiro público. Tá uma beleza. Tá uma graça. Mas eu vou falar disso não, que isso não tem a menor importância. Chef, obrigado. Vai ser problema do eleitor, né? É, isso aí. O problema é do eleitor. Mas nós poderíamos ir a esse programa dançar a ragatanga. A ragatanga, né? Não, eu acho que seria. O Sarapatel de Curu. O Sarapatel de Curu, a gente podia. Se me convidarem eu vou. Eu não vou nem perder tempo pra falar dessas besteiras, não. Você que tá aí, ó. Daqui a pouco o meu amigo Michel vai tá aqui comigo, gente. Você viu que o assunto é interessante. Kleber já tá todo animado aqui pra falar desses roteiros Masterchefs. Então, você já sabe, né? Se sair daí, você vai perder a entrevista. Eu tenho certeza que você não quer perder. Já, já a gente tá de volta. Nunca eu sou pra lá, mas eu não já tinha que ter esDaí. Transcrição e Legendas Pedro Negri